Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônico para tudo.com Bom, estou correndo Pessoal, olha aí Um pacote recebido do mês Fazia quanto tempo essa parada Está aí Recebido do mês Pacote da onde? DHL Está bom pessoal? Bom, e esse pacote que está aqui Eu já sei o que tem dentro E já vou adiantar o vídeo O que acontece? Uma fábrica chinesa De placa de circuito impresso Tentou fazer uma parceria Ou fez uma parceria Só que, eu sei lá Eu não entendo chinês não pessoal Nem o que eles falam em inglês Porque eu falo em inglês, eles falam em inglês chinês E é o seguinte Mandaram as placas O que é que tem aqui dentro? Tem que ter, ainda não abrir Mas tem que ter A nossa placa Roduíno V2 Rodrigo, o que é isso? Arduino Standalone Feito em casa Mas essas não foram feitas em casa Mas é uma placa Completamente baseada Na Arduino Uno Está chegando a Arduino aí Como é que é, Carol? Como é que é a diretora? Arduino Day 2019 FabLab Manaus E eu e Carol E eu e Carol, a diretora Vamos fazer Vamos ministrar uma oficina De solda De montagem De completa montagem De placas Arduino Uno Mas não vai ser Arduino Uno Vai ser a Roduíno Versão 2 Pessoal, o lance é o seguinte Entrei em contato com o pessoal da China Na verdade, eles entraram em contato comigo Falaram XYZ E eu estou aqui, ó Gravando esse vídeo Enquanto os caras falaram assim Não, a gente vai patrocinar Vai fazer Vai... Bota aí Edita aí, ó As borboletas voando Eu não recebi coisa nenhuma Mas palavra é palavra E a gente vai falar E vamos ver a qualidade das placas Que vieram aqui Se for boa Beleza Se for ruim Ruim Mas Patrocínio ainda Não recebemos coisa Coisa nenhuma Coisa alguma Então, pessoal Vamos ver isso aqui na bancada Com luz Que você já conhece Para ver Qual é A verdadeira qualidade Da placa E qual é a empresa PCB Go Go .com PCB Go .com Então vamos pra lá Pessoal Bancada Peguei estilete Vamos abrir o pacote, ó Da DHL Tá Ó BR Manaus Vamos abrir isso aqui Uma parte Ó Tem um papel Ó Tem um papel Dando esse papel Vamos pro conteúdo Olha aí, ó Caixinha, pessoal Bacana, né? PCB Eu falei pra vocês lá, ó Não errei o nome, não PCB Go Go Aqui estão PCB Prototype Factory Né? Tá mais aí, ó Website Que eles escreveram Website Beleza Vamos ver o que tem Essa merda aqui dentro Desculpa o termo Espuminha E olha aí, ó Vejam vocês A diretora tá aqui falando assim Gostei Olha aí, ó Na cor Lilás Roxa Purple O que vocês queiram Tá aí, ó Quantidade Dez Delivery Blá, blá, blá PCB Aqui tá certo, ó PCB Go Go .com Bom Vamos lá abrir No final eu falo Minha resenha Pra vocês Tá pegando aí, diretora? Uhum Beleza Tira a liguinha Não Agora não Bom, vamos ver a qualidade Dessa placa aqui Saiu liguinha Tudo Saiu tudo Olha aí, pessoal Vamos ver assim Tá bonito Roduíno V2, ó Bacana Toda prateada Pega aí, diretora Beleza E Tá show, hein Ficou bem bacana A qualidade da placa Tá excelente Olha a espessura E, ó Dá pra pegar aí, diretora Dá o teu zoom especial aí Pra pegar ali a leitura, ó Tá gravado Na placa, pessoal Vejam Tá linda Tá muito bacana A qualidade excelente Da placa Eletrônica Diretora Pega aqui escrito O nosso nome aí Por favor Tenta pegar ali E, pessoal Então, ó Tô com um paquímetro aqui Vamos ver A espessura da placa, ó Show Olha aí Olha aí, diretora Mostra pro pessoal 1.7 milímetros 1.5 1.6 1.7 milímetros Show Qualidade, ó Pessoal Muito show de bola Olha aí, ó Roduíno V2 Ou seja Ela tem dupla face Dá pra colocar LED por aqui Ou por aqui E é uma Arduino Uno Tá, pessoal? Totalmente baseada Na Arduino Uno Mas completamente confeccionada Pela fábrica PCB GoGo Muito bom Bonito, né? Da China Excelente qualidade Pessoal, ó Só de tocar, cara Sem palavras Eu agradeço ao pessoal aí da China Patrocinadores Eles não pagaram dinheiro Até o momento Mas Eu paguei o transporte E eles Pagaram a produção Essa é a verdade Aqui se fala a verdade Sem mentira E pessoal, ó Nota 10 Nota 10 Muito bacana Então Ah, Rodrigo E aí Tu me recomenda Comprar nessa fábrica? Pessoal Eu recomendo sim Mas não peça Dhl Tá Por quê? Rodrigo O que aconteceu Quando tu pediu Dhl? O que aconteceu É que aqui no meu estado Que é o Amazonas Ele cobrou até o ICMS do estado E eu tive que pagar Uma série de taxas, tá? Valeu a pena? Sim Valeu a pena Ah, mas Rodrigo São só 10 placas Ainda assim valeu a pena Por essa qualidade Valeu ou não valeu, diretora? Diretora até que Estou confirmando que valeu Mas pessoal Dependendo do estado de vocês Vai pagar menos E se comprar por um método Menos expresso Vai pagar ainda menos Entende? Então tá aí Olha a cor bacana da placa Uma placa que não tem uma cor comum Como todas Mas é claro, né? Essa aqui é a Roduíno V2 Rodrigo E por que? Já tem um ano aí Não saiu a V3 Na V3 Na V3 vamos ter tensão 3,3 volts aqui Tá pessoal? Pra alimentar É... Bluetooth Pra alimentar SP8266 E por aí vai Vocês que são mestres nisso Eu sou hardware Vocês são software Mas então pessoal É isso Diretora Pega aí Vamos agradecer aí A PCB GoGo.com E... Pessoal É isso Peguei o paquímetro Pra medir pra vocês Aqui a espessura da placa E bom Ficou aí Pra fechar com chave de ouro Roduíno V2 Eletrônica para todo Ponto com Beleza? Clica no gostei Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Clica no sininho E ó pessoal Poxa Eu só vi no último vídeo aí Rodrigo Porra que tu é um cara muito direto Tu é muito seco e tal Sou não pessoal Sou grato Meu amigo Silvio Silvio Eu não sei falar o sobrenome desse cara Não porque ele é difícil O cara montou pessoal O nosso medidor O nosso testador de zener Tensão zener O cara fez com tinta fotográfica Ficou excelente Rodrigo Tu tá puxando o saco do cara Eu não tô não Parabéns a todos vocês Que assistem o canal Que tem paciência Que veem os vídeos Que assistem os vídeos E não são como o outro Que falou hoje E falo pra vocês Diretora me perdoa A diretora não gosta muito disso não Ah Mas pera aí Até a Meg tá latindo aí Ah Eu assisti três minutos Mas não começou a falar O que eu queria Biologia A resposta do Rodrigo Costa É muito bonito É muito bonito Mas não tem conteúdo algum Então clica no gostei Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal E por favor Quem puder Da aí o teu apoio No Apoia-se A tua contribuição No PagSeguro Vou deixar o link aí embaixo Porque isso ajuda muito pessoal Muito Muito mesmo Eu sou grato a vocês E que Deus vos abençoe Um abraço Tchau Audio Jungle Audio Jungle Música Música Música